Se você quer cupom de desconto da Hostinger, você está no vídeo certo, você acabou de ganhar dois cupons Hostinger. Antes de falar como eles funcionam, eu quero falar para você que você tem que ativar eles clicando no link da descrição do vídeo para garantir o seu cupom e vou falar para você, está se inscrevendo no meu canal, Promo Delícia, tem promoção, oferta e cupom de desconto toda semana para te ajudar. Como que funciona o cupom Hostinger? É 15% de desconto no criador de sites da Hostinger e cupom de 12% de desconto no servidor VPS Hostinger. Eu vou mostrar como que está alguns preços aqui para você, para te ajudar. Tem o single, que é o sozinho, com economia de 76%, está saindo R$ 699. Tem o mais popular, que é o prêmio, você assina, está com 76% de desconto, está saindo R$ 10,99 o mês. Tem o business, que tem a mais potência e recurso, está saindo R$ 14,99 o mês. Você vai estar economizando 76% e tem esse aqui, que é o aproveite e desempenho otimizado e os recursos dedicados. Ele está R$ 39,99 por mês. Você ainda está ganhando aqui três meses grátis nesse último. E o botão, se você quiser mais alguma promoção, mais algum cupom de desconto, você pode estar deixando nos comentários qual produto você quer na promoção, que eu vou fazer um vídeo para você. Esse vídeo foi para um seguidor que me pediu. Aqui está a promessa que eu fiz, o cupom de desconto da Hostinger. Até a próxima! Tchau!